Eu vou pra vaqueirada, hoje vai dar bom Pega a sua querinha, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Ô bagaço, pô Isso é forró, moleque, show, menino Cantando forró de vaquejar Olha meu parceiro, Paulo Quirino Eu vou pra vaqueirada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinha, vou ligar meu som Já tá tudo no esquema, sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Bora, Flávio Senes É parceiro Lúcio, meu canto E isso é o moleque, show, tá o vivo O vaqueiro diferente É o parceiro falo, divulga, sonri, a chuva E pode engarrar o sapato, hoje a noite tem forró Tem a loria morena, pra nós arrochar ou não Aqui tem força na canela, já tô preparado Pra dançar forró com ela O vaqueiro é testado Cavalo tá banhado, morrou e foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar E pode engraxar os sapatos, já no dia tem forró Tem a loira e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, já tô preparado Pra dançar forró com ela, o raqueiro é testado Cavalo tá banhado, tomou e foi derrubado Raqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o raqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o raqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Olha o sol saindo aí, nós pisando, vai Solta o sol, vamos comemorar O raiar, o raiar O vídeo na pista agora que se apresenta Vem ele, vem de Oval Fernando, escreve agora É a dupla que representa o forró E vai ter vaquejada, vai ter vaquejada Preparo para tudo e também a mulherada E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo o paredão que vai ter boi na paz Mais uma composição daquela jovem a ferrar Ei Gustavinho, é desse jeito de menor da cordel Alô meu batisteira, preste muito atenção Chegou fim de semana, vamos botar a boa no chão Um post nos stories, que é ostentação Preparo o capa louca pra não botar a boa no chão E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo para tudo e também a mulherada E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo o paredão que vai ter boi na paz E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo para tudo e também a mulherada E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo o paredão que vai ter boi na paz Chegou segunda-feira, a festa não para não Vai ter vaquejada, vai ter animação Galera se prepara, vou botar é pra mulher Cavalo dá na baia, mas eu boto pra descer E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo para tudo e também a mulherada E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo o paredão que vai ter boi na paz E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo para tudo e também a mulherada E vai ter vaquejada, e vai ter vaquejada Preparo o paredão que vai ter boi na paz I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it right I feel so high, I call my life I need to be free with you tonight I need your love Todo mundo anda julgando, fala que eu sou errado É que eu tenho vários amores, mas todos eles são pagos Eu prefiro assim, é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar pelo canalha do que ver meu coração doer E doer Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Ei, porrazinho Ei, você é moleque show Todo mundo anda julgando, fala que eu sou errado É que eu tenho vários amores, mas todos eles são pagos Eu prefiro assim, é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Eu prefiro me passar pelo canalha do que ver meu coração doer E doer Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana, não se engana Eita forrózão, eu falei forró, chama Forró no direcção, a pegada é diferente Voltária de boné pra frente, de pistola na setora Fico todo saliente com a vagueira de postura Na festa só vai dar eu E minha vagueira depois que ela me escolheu Só centavo tremida Calma ela devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com bota quando eu pedir, pastia quando eu mandar Calma ela devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com bota quando eu pedir, pastia quando eu mandar Capricha no forró É moleque solta ao vivo Botrana de boné pra frente, de pistola na cintura Fico todo saliente com a vaqueira de postura Na festa só vai dar eu e minha vaqueira Depois que ela me escolheu, só sentamos vaqueiros A hora de fazer, eu acho que você é teu Quando eu não pegue, quando eu pedi Calma a hora de vacan, relaxa com você é teu Quando, quando eu pedi Calma a hora de vacan, relaxa com você e teu Bota, bota quando eu pedir Acho que eu vou tomar Calma, eu desfacar Relaxa com você, tá Bota, bota quando eu pedir Valeu! Isso é o Vaqueiro falando de amor Meu parceiro Igor Paredão, dois irmãos Em Baixa Grande do Ribeiro Fó, moleque solto Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria aí com braça Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Que nunca mais vai ser Um corpo suado Amado, dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Bora minha parte, cura e matar Quatro, estourou papai Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Olha que beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria aí com braça Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Um corpo suado Amado, dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Um corpo suado Amado, dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei no clube do Moça Embaixa grande do Ribeiro Eu passei no Ceará Produções Em São Raimundo Nos lados do Piauí Até o abraço E meus parceiros me ligaram Perguntam onde é hoje E tem farrinismo a ter um onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Em qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha E meus parceiros me ligaram E meus parceiros me ligaram Perguntam onde é hoje E tem farrinismo a ter um onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Em qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Mesa cheia de novinha Esse é o Vaqueiro Jabá Fernandes Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Uma noite no Arada A paixão tomou conta do coração O dia em que eu te vi O amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Estou apaixonado O amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Estou apaixonado Vem assim tão de repente Pare pra escutar O que vou falar O que eu sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Em uma noite no Arada A paixão tomou conta do coração O dia em que eu te amo O amor Vem assim tão de repente Vem assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Estou apaixonado Vem assim tão de repente É de menor Essa parte aí eu não sei falar não Solta o dedo na safra De menor do acordeão Ô magasco bom menino Bora a página pra quem tá do Piauí A vaquejada começou Vai começar o desmanteiro Já tá tudo preparado Cê beija ou se vê E depois da meia-noite Já tá todo mundo verbo Puxa o vôlei de menor Solta a rave do vaqueiro Ei Marcão do Paredão Bota três reais de sombra Nós aí do moleque São três com alto raio Bora minha turminha da feira E eu vou de forró É moído de vaquejada Moído de paredão Cavalo corre na pista Sua pinga não no salão É o dia amanhecendo Vaqueiro na competição E eu vou botar buraco Balançando o paredão Bora minha vaqueira E eu passando o JN A mulherada de chapéu De blusinha amarrada E bota empoerada E de calça apertada A vaqueira mata ligada No movimento até o pé Puxa do chavinho E mais um litro de brez Bora minha paz Já tô na mídia Por vocês de redenção Isso é porra, moleque solto, menino Cantando porra E vai quejar GM gravações em cura e matar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um papo perfeito que eu sempre sonhei E pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e te matê-lo Dê-lo Eu e você dançando a noite toda E eu perdidinho no seu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e te matê-lo Dê-lo Eu e você dançando a noite toda E eu perdidinho no seu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um papo perfeito que eu sempre sonhei E pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e te matê-lo Dê-lo Eu e você dançando a noite toda E eu perdidinho no seu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e te matê-lo Dê-lo Eu e você dançando a noite toda E eu perdidinho no seu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quando você apareceu, meu coração pulou de alegria Pois Deus me atendeu, me deu você pra toda vida Sou feliz por ter você, jamais vou te esquecer Oh meu amor não fique assim, você é tudo pra mim Eu só quero te amar e te fazer feliz Por toda minha vida, você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar e te fazer feliz Por toda minha vida, você é tudo que eu sempre quis Quando você apareceu, meu coração pulou de alegria Pois Deus me atendeu, me deu você pra toda vida Sou feliz por ter você, jamais vou te esquecer Oh meu amor não fique assim, você é tudo pra mim Eu só quero te amar e te fazer feliz Por toda minha vida, você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar e te fazer feliz Por toda minha vida, você é tudo que eu sempre quis Por toda minha vida, você é tudo que eu sempre quis Você é forró moleque solto falando de amor Forró moleque solto Deus deu uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Deus te amar e te ir te fazer feliz É tudo que eu sempre quis Legenda Adriana Zanotto 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 Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, oh lua, oh lua, oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar pra mim Música Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama E agora é só falada, só vive em revoada, não quer mais me apegar Falando isso pra me provocar No dia passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louco e quer beijar na boca E no vaqueiro você vai sentar E é o Marcelo Lucas Faredão Bota três reais de som pra mim, eu fiz só três reais Não é porque eu te odeio, eu não posso, mas eu já tô louco Não recebeu no meu peito, nem me pedi, que você caba Eu também te corte de muita gente, gente que não cura, desce Bora meu parceiro luxo, meu cantor O amor tá pressando, por favor Meu parceiro Sancla, Cedês, em Riacho Frio Tamo junto e mexerado Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama E agora é só falada, só vive em revoada, não quer mais me apegar Falando isso pra me provocar No dia passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca E é no papai que você vai sentar Sancla, Cedês, em Riacho Frio Sancla, Cedês, em Riacho Frio Vai ser feliz, tem que na mente, que você caba Eu também te corte de minha gente, eu juro que não cura, desce O seu jeito não é porque eu te dei o que eu não posso, mas eu já tô louca Alô, 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 alô DJ Marcílio, o moral de Canavieira, Piauí Chama na abração Fim de semana Começou e eu tô no meio Muita bebida E muita mulher Não tem quem não gosta Quando liga o som Uma mulher a me encosta Com segundas intenções Vem e faz uma proposta E vem e faz uma proposta Alô, 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 alô ABM, estou no carro Alô, alô Alô, alô, alô ABM, estou no carro É pra tocar nos paredões Alô, alô, alô ABM, estou no carro Alô, alô Alô, ABM, estou no carro Alô, alô Fim de semana Começou e eu tô no meio Muita bebida E muita mulher Não tem quem não gosta Quando liga o som Uma mulher a me encosta Com segundas intenções Vem e faz uma proposta E vem e faz uma proposta Alô, alô ABM, estou no carro Alô, alô Alô, alô Eita, pisa Cê forró, moleque, solto ao vivo Alô, ABM, estou no carro Alô, alô Alô, alô Alô, ABM, estou no carro Alô, alô Alô, alô, alô Toma, tomada, 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 tomada Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Essa novita tarada Muito louca de barra Ela saiu de casa Doida pra se envolver Ela gosta de sentar Passa demais sentar E vem sentando Pois cria a noite vai gerar Alô, alô Alô, alô Alô, alô Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri